Mensagem do tarô, agora nesse exato momento, para vocês. Não é uma mensagem. Vamos ver o que o tarô quer falar com você agora, nesse exato momento? Vou tirar três pra você. Se o tarô pedir mais, eu tiro. Olha, tem uma pessoa que tá envenenando a tua vida, a tua imagem. Envenenando pessoas contra você, tá? É uma pessoa que não gosta de você aqui. Hum, quer te fazer sofrer. E tá colocando a culpa toda em você, tá? Cuidado, isso aqui é muito local de trabalho. Hum, nossa. Olha, meus amores, olha o que veio aqui. Acha que você tem culpa, porque ele e ela não estão sendo felizes, tá? Tá uma rival aqui também, um rival, tá? É, uma ex.